Hoje eu estou trazendo para você a oração da alegria divina. Para nos ajudar a divulgar mais esse trabalho, para que possamos auxiliar mais pessoas, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Clique aí no sininho para receber as nossas atualizações e siga-nos no Instagram. Esta é uma oração que eu aprendi lá com Dona Antônia, no Seixão E. Ela deve ser repetida 20 vezes por dia, de manhã e à noite. E você vai ver que ao final destas repetições, desta sucessão de orações, uma nova alegria profunda e intensa nascerá dentro de você, quase que espontânea. Então, eu convido você a fazer esta oração agora comigo. Deus é luz, é alegria. E quando essa alegria divina fizer parte de seu ser, surgirá o paraíso. Deus é alegria. Logo, minha alegria é alegria divina. Logo, minha alegria é alegria. Legenda Adriana Zanotto